O Brasil conseguiu produção recorde de milho na safra 2011-2012. A arrecadação também foi a maior da história, 34 bilhões de reais. A produção nacional de milho bateu um recorde histórico na temporada 2011-2012. Quase 73 milhões de toneladas de grãos, superando inclusive a da soja, que foi de 68 milhões de toneladas. O milho também representou a maior arrecadação da história, 34 bilhões de reais. E a previsão para este ano é chegar a 42 bilhões de reais. Esse resultado se deve principalmente ao centro-oeste, que teve um aumento de 83,4% no valor da produção em relação à safra passada. E foi o maior entre todas as regiões do país. Quase 14 bilhões e meio, seguido pelo sul com mais de 10 bilhões e sudeste com mais de 5 bilhões de reais. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esses resultados poderiam ter sido ainda melhores, se a seca nas regiões sul e nordeste não tivesse afetado importantes estados produtores, como o Rio Grande do Sul. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,